Música Regalias na Papuda, denúncias de tratamento diferenciado a Luiz Estevam leva a demissão do diretor do presídio. Eleição da Câmara, partidos estão reunidos para escolher o novo presidente e Rodrigo Maia segue na disputa depois de autorização do Supremo. Novo relator, ministro Edson Fachin, é escolhido por sorteio para assumir o comando da Lava Jato. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Bande Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. O racionamento de água já vai completar um mês. Nossa reportagem ouviu diferentes especialistas e a conclusão é uma só. A crise poderia ter sido evitada com um pouco de planejamento. A crise no abastecimento de água no Distrito Federal não impede que cenas como esta se repitam. O flagrante de desperdício foi feito nesta manhã no setor bancário sul. Mas até que ponto fechar a torneira em casa e nos comércios ajuda a superar as dificuldades enfrentadas na capital? Para este professor, o consumo consciente faz diferença, mas também é preciso buscar novas fontes de captação e incentivar o reaproveitamento da água. Podemos economizar até 80% de água no Lava Jato com essas pesquisas de reciclagem e tratamento da água do Lava Jato. No final de janeiro, o governo do DF decretou situação de emergência por 180 dias. A medida permite que o GDF faça compras sem licitação e receba repasses do governo federal. Para este outro professor da UNB, o decreto é importante para agilizar a superação da crise. A aquisição de dutos para substituição dos canais, isso não pode ser feito dentro dos trâmites, tipo concorrência e tudo mais, num prazo que seja viável aliviar a crise. Então, eu acredito que a decretação da situação de crise é muito importante e vai permitir acelerar um pouquinho essas medidas. Para este engenheiro especialista em saneamento, a população está sendo duramente penalizada com racionamento, queda na pressão da água que chega às torneiras e multa de 40% para quem consumir mais de 10 mil litros de água. A população está sendo punida pela incompetência na gestão dos governos do DF, pela irresponsabilidade na gestão dos recursos hídricos e está sendo punida por sobretaxa nas contas de água e ainda fazendo racionamento. O engenheiro diz ainda que não adianta investir em novas estruturas milionárias, como o Corumbá 4, se a ineficiência das bacias que já abastecem o DF não for resolvida. Com os 470 milhões que eles querem construir, o sistema do Lago Paranuá, ou os mais de 300 milhões que estão investindo no Corumbá 4, isso poderia, com muito menos, fazer todas essas ações e disponibilizar uma quantidade de água muito maior para a população, evitando-se novas obras por 20, 30 anos. É, tornejando é sempre melhor, né? E a pressão nas torneiras da Asa Sul, Noroeste e também Sudoeste está reduzida nesta quinta-feira e permanece assim até o próximo sábado. Além disso, Taguatinga Norte e toda a Zona Alta de Águas Claras, próximo à Estação Concessionárias, estão sem abastecimento desde as 8 horas da manhã. A falta de água vai durar 24 horas. Vale lembrar que o rodízio afeta todas as regiões que são abastecidas pelo Reservatório do Descoberto. A lista completa de cidades e dias de racionamento e de pressão reduzida está no site caesb.df.gov.br. E morre a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ela estava internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último dia 24 de janeiro, quando sofreu um AVC hemorrágico. Marisa respirava com a ajuda de aparelhos e hoje de manhã foi identificada a ausência de fluxo cerebral. O ex-presidente Lula autorizou a doação de órgãos. A Câmara dos Deputados fez um minuto de silêncio e todos os partidos prestaram homenagens à família. Entre eles, o PMDB, o PSOL, o PSDB, DEM e o próprio Partido dos Trabalhadores. E a Câmara dos Deputados está reunida em plenário agora para a escolha do novo presidente. Rodrigo Maia segue na disputa, depois que o ministro Celso de Mello rejeitou os três pedidos para o Supremo, que barrava as eleições, foram rejeitados. O repórter Valtino de Oliveira acompanha toda a movimentação desde cedo, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Valtino. Como é que está a movimentação por aí? Boa tarde, Jorengo. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês. Nesse momento, o Rodrigo Maia faz o discurso dele de candidato. Aliás, essa é uma fase que começou agora. Cada candidato, cada um dos seis, terá dez minutos para poder apresentar as propostas. Rodrigo Maia está falando que vai fazer uma administração voltada para todos, quer fazer uma... conversou com todo mundo, com todos os partidos. É o candidato que reúne mais apoio. Agora, é uma disputa que Jovair Arantes, também André Figueiredo, do PDT, também disseram que querem levar a seleção para o segundo turno. Tudo isso acontece, Rodrigo, num clima diferente hoje, porque teve a escolha do relator lá no Supremo, tem a notícia da morte da dona Marisa. Então, tudo isso atrasou um pouco os trabalhos aqui. E também a busca por votos na última hora. O próprio Rodrigo Maia fez questão de conversar até o último momento, foi o último a entrar no plenário. Então, assim, a expectativa é muito grande para essa eleição. Quem ganhar comanda a Câmara nos próximos dois anos, é o substituto natural do presidente da República, e, claro, terá o poder de colocar em pauta aquilo que ele negociar com os demais líderes. Rodrigo Maia é o favorito, mas vamos ver se essa eleição vai ser decidida em primeiro ou em segundo turno. Orégo? Agora, Volteno, tem uma disputa à parte, que é a disputa da mesa diretora, além da presidência. Tem a primeira, a segunda, a vice-presidência, as secretarias, são quatro secretarias. É até interessante que tem lá a secretaria, que é a quarta, que é uma espécie de imobiliária. Ela diz respeito lá e administra os apartamentos funcionais. Tem outra que trata dos passaportes diplomáticos. Essa disputa ainda tem aí dentro do plenário para saber quem será o cada integrante dessas posições da mesa? Tem, é verdade. Essa eleição são 11 candidatos, além do presidente, duas vices, quatro secretarias e quatro suplências. Tudo isso é para poder também regimentar apoio, cargos. Tudo isso entra nessa negociação para a eleição aqui. Então, nós temos aí muitos partidos que lançaram candidatos para ocupar exatamente essas secretarias, essas suplências, as duas vice-presidências. Então, não é uma eleição só de presidente. Assim que terminar essa fase de discurso, eu estou vendo aqui pelo telão, o Rodrigo Maia continua discursando, quando terminar a fase de discurso, começa a votação. A votação é secreta, são várias urnas eletrônicas espalhadas pelo plenário e depois vem a apuração, que é bem rápida. Obrigado, Valterno de Oliveira. Continua acompanhando todos os trabalhos lá no Congresso Nacional. E olha, o presidente Michel Temer desistiu de levar a mensagem presidencial pessoalmente na primeira sessão do Congresso, hoje à tarde. Já com a nova mesa diretora eleita, Câmara e Senado fazem a abertura oficial do ano legislativo. A mensagem do Planalto vai ser lida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que já foi deputado. Os detalhes chegando com a Renata Dourado por aqui. Agora era esperada a presença do presidente Michel Temer, até porque ele tem um apreço especial lá pelo Congresso, tem uma adesão importante por lá, né, Renata? Pois é, já foi presidente várias vezes lá, né, Rodrigo? É verdade, era esperada. Boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Durante a manhã houve aí essa falta de informação, não estava na agenda dele, mas aí a assessoria falou que ele poderia ir, e agora definitivamente diz que de fato não vai. Então quem vai ler essa carta, escrita por ele, é o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, certamente nessa carta ele vai conclamar aí os parlamentares, deputados e senadores. Esse é um ano, a gente sabe que é um ano aí que o governo promete muitas mudanças, tem várias reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, o próprio presidente Michel Temer também já falou sobre a reforma tributária, a reforma política. Então é um ano que requer muitas mudanças, e claro que ele vai precisar aí de um apoio mais do que nunca dos deputados, dos senadores. E como a gente já falou aqui, ter como figura principal, ter como aliado a alguém que esteja na presidência do Senado, na presidência da Câmara, é muito importante. A gente sabe que as coisas na Câmara costumam ser mais complexas, por exemplo, do que no Senado. Por exemplo, no Senado, na votação para a presidência, não existe segundo turno. Na Câmara já tem o segundo turno. Por quê? Porque para ser eleito, no caso o candidato que está pleiteando esse cargo aí da presidência da Câmara, precisa da maioria absoluta 257 votos. Se não alcançar esse número aí de votos, aí vai ter o segundo turno, que é o que pode acontecer na Câmara. E é claro que o governo não quer que aconteça, porque aí pode ter algum racha na própria base aliada, você tem outros candidatos também dentro da base aliada. Então o governo, nos bastidores aí, continua trabalhando para que não haja, por exemplo, um segundo turno, para que tudo seja resolvido no primeiro turno. Já no Senado, como a gente estava falando aqui, Eunício Oliveira, que é do PMDB, que é aliado do presidente Michel Temer, foi eleito ontem. Ele teve 61 votos, aí a gente vê imagens dele, ele teve 61 votos dos 81 senadores. Então teve aí uma votação bastante confortável, digamos assim. Claro que nos bastidores, Rodrigo, o Planalto não oficializou aí o apoio a nenhum dos dois candidatos. Mas é claro que a gente sabe que tanto no Senado, ele apoiou Eunício Oliveira, que é, obviamente, do partido dele, e na Câmara, como a gente vê, é uma situação um pouco mais delicada, mas o candidato realmente é o Rodrigo Maia. Embora, claro, o Planalto, por questões políticas aí, não oficializa, não declara oficialmente esse apoio. Mas nos bastidores, assim, todo esse trabalho de convencimento, enfim, com os próprios deputados, para que seja uma eleição mais tranquila, a gente vê aí nos bastidores o que aconteceu, ou seja, vários candidatos entraram com ações no Supremo para tentar impedir a candidatura de Rodrigo Maia, mas não conseguiram barrar, ele é candidato. A gente viu aí Valteno de Oliveira falando, ele está lá tentando convencer os colegas nos bastidores e também publicamente, está lá no púlpito falando, enfim, tentando convencer. Vamos ver, a gente vai ficar acompanhando. É realmente um cargo muito importante para o próprio Planalto, como a gente falou aqui. Cabe, por exemplo, ao presidente da Câmara definir as pautas que vão entrar em votação. Então, realmente, é muito importante para o governo ter esses dois aliados nessas duas cadeiras. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser o desenrolar aí dessa história, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando a votação, a eleição, hoje na Câmara dos Deputados. E olha, o governador Rodrigo Hollenberg demitiu o diretor do Centro de Detenção Provisória, Diogo Ernesto de Jesus, e o adjunto dele, Vítor Espíndola Salles de Souza. Os afastamentos foram motivados pela revelação de que o ex-senador Luiz Estevam vinha tendo acesso a regalias na Papuda. As exonerações foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial, no fim da tarde desta quarta-feira. Em uma revista na cela de Luiz Estevam, na semana passada, foram encontrados objetos não autorizados, como cafeteira, chocolates e massas importadas. Ao ser questionado, Estevam desrespeitou um coordenador das prisões. Por isso, o ex-senador foi transferido para uma solitária, onde ficará por 10 dias. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do DF contra a transferência do ex-senador, mas a Justiça manteve a decisão. A Subsecretaria do Sistema Penitenciário instaurou uma sindicância administrativa para apurar o caso. O inquérito sigiloso também foi aberto na Divisão Especial de Repressão ao Crime Organizado e no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E a seguir, falta de leite materno em quatro hospitais públicos do DF e a situação calamitosa da saúde, revelada pelo Ministério Público. Banho da Cidade volta já. Banho da Cidade. Banho da Cidade.